Adrenalina 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 Sirena, polícia, se cora, seu cheiro, seu pai Cada cabeça uma versão de jovem, mulher ou menina Portilha de assalto, dos grandes pontos, doante da rua Mas alguém viu, ninguém tava ali, se eu vi, já não tava mais Se sumiu, só eu que fiquei na porta Vieram perguntar, pedirei que disse, que nem me perdoou, morreu de desculpação E aí 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 Tchau, tchau.